Gente, a atleta treslagoense Silvânia Costa de Oliveira, que foi bicampeã, é bicampeã paraolímpica, né, em salto em distância, ela vai receber uma medalha de mérito esportivo da Câmara de Vereadores aqui de Tres Lagoas. A Silvânia, ela conquistou a medalha, né, de ouro na Olimpíada de Tóquio na última quinta-feira. A medalha de mérito esportivo foi uma propositura da vereadora Marisa Rocha. Os demais vereadores também subescreveram e a homenagem para Silvânia Costa acabou se tornando uma indicação coletiva. A vereadora Marisa Rocha, que já foi secretária de esportes, falou desta homenagem para a atleta treslagoense. Então, a gente vai oferecer para ela a medalha de mérito esportivo, né, o diploma de mérito esportivo. É justo, merecedor, uma menina que a gente conheceu a história, uma menina que tinha uma filha, Letícia, que não tinha nem dinheiro para comprar leite, foi lhe oferecida uma oportunidade, um pouquinho só, só para incentivar ela a participar do esporte. E ela foi, no meio, quase que desistiu, depois foi necessariamente, ela precisava do recurso para ajudar a filha dela, a mãe. E aí ela foi e conseguiu. Uma menina que está aí representando muito bem nossa cidade, nosso estado, nosso país. Não é de hoje que Tres Lagoas é um celeiro de atletas. Por esse motivo, a vereadora Marisa Rocha sugeriu que Tres Lagoas, inclusive, possa ter uma pista adequada de atletismo. Você sabe que a nossa pista aqui de atletismo, aqui no Adem, a única que tem na cidade é no Adem, ela é defasada, antiga, né, nós merecemos. E agora, depois desse bicampeonato dela, eu acho necessário Tres Lagoas pensar numa pista adequada. Porque como ela, e olha, ela é para atleta, né, para atleta. Quantas atletas nós temos, quando eu estava na Sejuvel, quantas meninas aquele professor Reinaldo levava, e todas elas vinham com medalha, que não fosse ouro, vinha prata, vinha bronze, mas todas elas representavam muito bem nossa cidade, então nós temos um celeiro. É só investir um pouco, né, só investir um pouco, faça ali uma pista decente. E eu acho que quando a nossa para atleta, a nossa bicampeã, né, para atleta, vier, chegar, deve ser recebida com honras, com mérito, porque ela merece, né, e eu acho que a gente tem que aproveitar essa experiência dela e investir no esporte, né, no salto à distância, na corrida, né, e é isso que eu espero que Tres Lagoas, né, com compromisso, tenha compromisso com as nossas atletas e invista. Ainda durante a sessão desta segunda-feira, vereadores sugeriram que a Prefeitura possa contratar Silvânia para fazer parte do quadro de profissionais da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer. Segundo Marisa Rocha, Silvânia é referência ao esporte. Então, quando eu estava nessa Juvel, eu a procurei, né, eu acho que ela tem que ser aproveitada e ela serve hoje de referência, né, o exemplo, porque o atleta precisa muito dessa referência, né, mas ela tinha, né, já um projeto dela, né, ela falou a gente vai trabalhar uma parceria, mas eu tenho um projeto meu, né, então eu não sei como seria, mas eu acho que o secretário tem que chamá-la, tem que abrir as portas e agasalhar ela, se assim for da vontade dela, ou fazer a parceria com o projeto dela, porque nós necessitamos, né, nossas crianças precisam de oportunidade. O esporte modifica, transforma, né, e nós temos que oferecer isso.